Portugal continuou este sábado a preparação para o jogo com a Suíça da Liga das Nações. Chamado a falar, Gonçalo Guedes garantiu que a lição está estudada. Na seleção helvética, um dos destaques é o médio Shaqiri, que só se junta à comitiva depois de jogar pelo Liverpool a final da Liga dos Campeões. Um jogador que merece atenção por parte dos lusos. Claro que é um jogador que teremos de ter em conta e vamos estar atentos, vamos trabalhar da melhor forma para que não façam um grande jogo. A Suíça é um adversário que nós já conhecemos, que demonstrou muita qualidade ao longo de todos os jogos que tem feito e também contra nós. Sabemos que tem grandes jogadores e é uma seleção com muita qualidade e tenta aproveitar ao máximo os seus pontos fracos. Gonçalo Guedes é um dos sete avançados da convocatória de Fernando Santos. Questionado se pode ser um dos escolhidos para fazer companhia a Ronaldo no ataque. entregou a escolha ao selecionador. Disse cá vamos decidir. Eu irei fazer tudo para jogar e para ajudar o máximo a equipa, mas isso é uma decisão que, como isso, eu tenho que tomar e eu não posso fazer nada contra isso. Simplesmente trabalhar, dar tudo o que tenho, mostrar o meu valor e desfrutar. Desfrutar, mas de olhos postos na final, assegura que é o objetivo do grupo. Era muito importante para mim e para todos os meus colegas ganhar este troféu. Jogar em Portugal é sempre muito bom para nós. Jogamos em casa e temos que nos sentir mais à vontade, tranquilos e sabendo que com a ajuda do público as coisas podem correr da melhor maneira. A seleção reúne-se para estágio este domingo, já a norte do país, em Espinho. A seleção reúne-se para estágio este domingo, já a norte do país, 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 já a norte do país. A seleção reúne-se para estágio este domingo, já a norte do país, 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 já a norte do país.